Para os nossos copozinhos de make, gente, eu escolhi esse copozinho aqui, ó, ele não é transparente, mas eu escolhi ele, vou encher, gente, de pompons, desses papel crepons aqui, eu escolhi preto e roxozinho, eu já vou colar, gente, esse embletezinho que eu fiz de TNT, e vou colar aqui, gente, ó, na frente. Voltando para o nosso copozinho, eu vou colocar essa base aqui, gente, vou colocar essa amostra, vou colocar, gente, esse batonzinho, vou colocar também, gente, esse lápis de ouro, vou colocar aqui, e para finalizar, vou colocar esse blushzinho aqui. E, gente, ficou assim, agora eu vou tampar, e o nosso copozinho ficou assim, gente, o que vocês acharam dele? E ficou muito fofo, gente, eu amei. Gente, ficou assim, olha que lindo!